Olá, seja bem-vindo ao Gestores Públicos em Foco, ciclo de videoconferências oferecido pela Unidade Central de Recursos Humanos para os gestores públicos do Estado de São Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Thais. Nesta segunda videoconferência falaremos sobre avaliação e desenvolvimento de pessoas. Sabemos que uma das atribuições fundamentais de um gestor é a de avaliar o desempenho da sua equipe. Mas por que avaliar e gerenciar o desempenho? E como fazer isso de maneira eficaz? Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, contamos com a presença do professor Murilo Lemos, Mestre em Administração Pública pela FGV e Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas do Hospital das Clínicas de São Paulo. Você pode participar enviando suas perguntas. Basta enviar um e-mail para fundap.vc.fundap.sp.gov.br ou pelo WhatsApp. O número é 11-996-04-7899. Ao final, o Murilo irá responder as questões. Bom dia, Murilo. Muito obrigada pela sua presença e agora é com você. Obrigado, Thais. Bom dia. Gostaria muito de agradecer o convite da UCRH e da Fundap, essa instituição que vem contribuindo tanto para o aprimoramento da gestão pública. E dizer que é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir essa questão tão importante que é a questão do acompanhamento da gestão e da avaliação do desempenho. Então, vamos começar entendendo um pouco o que nós podemos enxergar e definir como conceitos. Começar pela base, o que seria o conceito de avaliação de desempenho, de gestão de desempenho. Bom, primeiro ponto. Falamos em avaliação de desempenho, mas o que é desempenho? O que podemos entender do ponto de vista conceitual como desempenho? Desempenho pode ser definido entre várias opções que nós temos de definição como um conjunto de entregas e resultados de determinada pessoa ou equipe para a organização. Então, tendo essa visão de quais são os resultados esperados, nós podemos fazer uma avaliação, um acompanhamento melhor do que é o desempenho. Então, para avaliar esse desempenho, nós temos um método ou várias possibilidades de metodologia para acompanhar o processo do desempenho, tanto individual como das equipes, coletivos, frente a resultados desejados pela organização, identificando possíveis ameaças, desafios e oportunidades, corrigindo rumos quando necessário. Ou seja, é importantíssimo entender que precisa haver um planejamento e um nivelamento de expectativas quanto ao que é esperado do desempenho daquela equipe ou daquele funcionário. Eu não consigo avaliar se um desempenho é satisfatório, se eu não defini antes, não acordei antes, aquilo que eu espero como desejável dentro de uma equipe ou de um funcionário. Então, é preciso nós comparar os resultados esperados com os resultados que foram atingidos. E daí entra toda uma série de ferramentas e indicadores possíveis para nós fazermos essa aferição, essa medição do desempenho. Por que medir? Nós vamos falar por que, então, avaliar e medir o desempenho. Nós podemos focar na questão da melhoria do resultado que tanto uma equipe quanto um indivíduo pode gerar para a organização. O reconhecimento, você ser valorizado, ser reconhecido por um bom desempenho, isso afeta na motivação do colaborador. É preciso, como a gente já falou, explicitar quais são as expectativas, o que é esperado quanto a desempenho para o colaborador. Aprimorar relacionamento interpessoal. O próprio relacionamento na equipe fica melhor quando fica muito mais claro para as pessoas o que se espera e quais são os resultados que estão sendo atingidos. Melhorar a comunicação interpessoal e a comunicação dentro da organização. Ajudar a desenvolver as habilidades. E ligar a desenvolvimento à remuneração. Também é possível. Nós vamos ver aqui que existem alguns tipos de ferramentas de avaliação de desempenho que podem ser atreladas à questão da remuneração. E quando você avalia? Essa questão do quando é até interessante comentar com vocês que estamos falando aqui de metodologias aplicadas ao setor público. E é interessante você notar que nos Estados Unidos, por exemplo, o processo de avaliação de desempenho começou no governo. Em 1847, foi a primeira lei federal que estabeleceu um processo de avaliação de desempenho para os órgãos públicos na administração pública federal norte-americana. E a partir daí, isso contaminou a iniciativa privada nos Estados Unidos. Então, é um exemplo interessante a gente comentar. Esse processo de avaliação pode ser realizado em intervalos de tempo regulares, previstos, já definidos, mensalmente, semestralmente, para avaliar tanto o trabalho do dia a dia como algum projeto, algum processo específico onde o colaborador esteja envolvido. E é muito importante frisar nessa questão do quando, que às vezes se gera uma expectativa desnecessária quanto à avaliação em si. O ideal é que você tenha um processo de avaliação formal, que é necessário, mas que haja uma relação olho no olho, um feedback constante do chefe com o seu funcionário, com o seu colaborador e mesmo entre a equipe. Que não deixe as coisas, os problemas se acumularem ao dia a dia, sem se conversar, sem falar, e depois isso explodindo só apenas na avaliação formal. É preciso que haja esse contato olho no olho no dia a dia. Isso é fundamental para que o processo de avaliação funcione, e ele não se torne apenas uma burocracia, uma formalidade oficial, que não vai resultar em nenhum efeito positivo, tanto para o colaborador como para a organização. Foco das avaliações. Nós podemos focar a avaliação do ponto de vista comportamental, ligado às competências do colaborador, a realização de metas e objetivos, e a questão de sucessão. Muitas pessoas acabam se esquecendo disso, mas a avaliação de desempenho também é importante na preparação de sucessores, preparação de líderes para a organização. Eu vou avaliar se aquele colaborador tem o potencial, tem a capacidade para suceder e para ascender em carreiras de liderança e em outros níveis. Fornecer informações para tomada de decisão, acerca de treinamentos e planejamento de carreira, salários, promoções, demissões, também é uma finalidade importante do processo de avaliação de desempenho. Por isso, assim, você promove o crescimento, o desenvolvimento das pessoas, não só reconhecendo quem está fazendo um bom trabalho, mas também dando oportunidade e orientações para quem precisa ser desenvolvido, para quem precisa se aprimorar. Através da avaliação de desempenho, acaba sendo mais simples e mais fácil acompanhar e fornecer o feedback para as pessoas da organização. Baseado no quê? Baseado em critérios objetivos, informações sólidas. Quando você não tem um processo muito bem estruturado, você muitas vezes pode cair na armadilha de avaliar a pessoa e não o resultado do trabalho dela. Isso é muito importante frisar. O foco das avaliações de desempenho tem que ser impessoal, tem que ser muito mais no resultado que uma certa atitude ou procedimento trouxe para a organização, e não na pessoa. Isso no nosso contexto, até na nossa cultura brasileira e latino-americana como um todo, é um pouco mais complicado. Quando você vê discussões acerca de avaliação de desempenho no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, na cultura deles até, é mais fácil separar o pessoal do profissional. Aqui na América Latina, no Brasil, a tendência é nós acabarmos misturando as coisas. Então, quando o chefe dá um feedback para o funcionário de algum processo que não ocorreu da forma desejada, muitas vezes o funcionário acaba levando isso para o lado pessoal, acaba se sentindo ressentido ou magoado por algum motivo. Então, é muito importante frisar isso. Sempre que houver um feedback, uma avaliação, você focar no resultado do trabalho, no processo, e não na pessoa, não no indivíduo. Evitando injustiças e contribuindo para o desenvolvimento. Bom, outros objetivos e finalidades que nós temos para esse processo. A possibilidade de descoberta de talentos é resultante da identificação de qualidades de cada pessoa, adequando competências aos cargos. Trazendo isso especificamente para o contexto público, é importante nós lembrarmos que nós temos aqui no governo a estabilidade no cargo. Então, é muito importante para nós gestores ficarmos sempre atentos aos potenciais e talentos da nossa equipe. E tentar adequar, alocar tarefas e funções e trabalhos de acordo com o perfil e o conjunto de competências que esse colaborador tem. E isso, para nos dar essa base, essa informação, a avaliação de desempenho é uma peça fundamental. Ela vai nos dar todo esse banco de dados, essas informações de quais são as características, competências, habilidades que esse colaborador tem, para poder fazer uma melhor alocação. ajustando aquilo que a organização necessita, também com o que o colaborador pode contribuir de melhor, em termos do perfil dele, em termos do que ele, não só do que ele gosta de fazer simplesmente, mas daquilo que ele faz bem e que ele pode entregar para a organização. Melhor ajuste às decisões estratégicas da organização. Isso é importante frisar também. Quando nós falamos de avaliação de desempenho, nós estamos falando em definir metas, definir objetivos, seja para o colaborador individualmente, seja para uma equipe, é importante que esses objetivos estejam alinhados com o planejamento estratégico da organização como um todo, seja do governo, seja da secretaria, seja do órgão. É importante que haja um alinhamento estratégico, que os resultados que eu estou avaliando sejam coerentes com o planejamento estratégico, que é onde a organização quer chegar. Senão, a ferramenta perde a sua relevância do ponto de vista estratégico. Aqui, um resumo que é interessante nós analisarmos, quando nós falamos em gestão de desempenho, é muito conceituado, está muito na mídia, toda a questão da avaliação de desempenho por competências. Então, aqui, só para a gente fazer uma amarração, um conceito geral sobre competências. O conceito clássico, o conceito mais tradicional de competências, é aquele conceito baseado no que a gente chama de chá, de conhecimentos, habilidades e atitudes. A habilidade, sendo o conhecimento aquela questão mais teórica, do saber, do conhecimento mais teórico que você tem. A habilidade, sendo a capacidade que você tem de transformar esse conhecimento teórico em resultados para a organização. Então, você colocar a mão na massa, fazer o trabalho. E a parte de atitudes, que seria mais a questão comportamental. Seria a adequação do perfil da pessoa ao cargo ou àquela função que ela vai exercer do ponto de vista psicológico e comportamental. Para dar um exemplo, você não vai colocar uma pessoa que é muito retraída, que é muito tímida para fazer atendimento ao público. Simplesmente não vai dar certo. Ou colocar uma pessoa que não tem uma dificuldade de foco ou tem uma dificuldade de concentração para fazer um processamento de folha de pagamento. Ela necessariamente vai acabar cometendo algum erro naquele processamento. Então, é uma atividade que exige uma concentração, uma capacidade de introspecção e de foco. Então, isso entra na dimensão das atitudes, na parte comportamental. O processo de avaliação de desempenho, ele pode atuar nessas três dimensões. Tanto na parte do conhecimento teórico, como da habilidade prática e também na parte da atitude comportamental. E é importante frisar, nesse modelo aqui, que vocês veem no slide, a parte dos comportamentos observáveis. O modelo de gestão por competências, ele parte da premissa que, todo o processo de avaliação que eu fizer, eu tenho que me basear em evidências. Então, por exemplo, se na minha avaliação de desempenho, eu vou dar um feedback para o meu colaborador, que ele mandou um e-mail para uma pessoa que ele não deveria ter mandado, num momento errado, ou a mensagem foi escrita de uma forma errada, eu tenho que trazer esse e-mail para a mesa na hora do feedback, porque é uma evidência concreta. Eu não posso basear o meu feedback, a minha avaliação, em elementos subjetivos. Eu acho que você fez isso, e eu acho, não, você fez isso, esse comportamento que não foi certo, está aqui a evidência, aconteceu tal dia, e por isso é importante também o gestor acompanhar o dia a dia do trabalho do colaborador. Porque se tem alguma coisa, tanto uma coisa ruim, uma evidência ruim, como uma evidência positiva, ele usar esses elementos no processo de avaliação. E principalmente não deixar que a coisa se acumule. Porque, por exemplo, um processo de avaliação de desempenho anual, quando você vai preencher uma avaliação de funcionário, o mesmo funcionário preenchendo o chefe, ele dificilmente vai se lembrar do que aconteceu nove meses atrás. Então, é necessário que haja uma anotação, um acompanhamento ao longo do ano, para que depois, no processo formal de avaliação, você possa discutir esses pontos. E o que acontece, infelizmente, é que muitas vezes as pessoas deixam para a última hora. E acabam preenchendo a avaliação uma semana antes, um dia antes, e não se lembram de fatos que aconteceram meses atrás. Então, é importante haver esse acompanhamento contínuo. E atrelar também a questão da avaliação de desempenho com um processo maior, que nós chamamos de gestão do desempenho. Uma vez que eu fiz a avaliação e eu tenho os resultados da avaliação, o que eu faço com isso? E esse processo é fundamental, pensando, por exemplo, nessa dimensão de competências, quais os elementos que eu posso usar para melhorar a questão de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento teórico. Eu vou melhorar como? Eu posso melhorar através de leituras, de cursos teóricos, a parte prática, de habilidades. Eu vou melhorar com workshops, com cursos práticos, sentando do lado de uma pessoa que já sabe fazer o trabalho e que vai me ensinar fazendo como executar o trabalho. E a parte comportamental de atitudes é muito mais no dia a dia. É aquele feedback constante de você estar orientando o colaborador na atividade que tem que ser feita, em como tem que ser feito o trabalho. Então, para vocês entenderem esse contexto geral aí do modelo de competências, como isso se encaixa um pouco no modelo de avaliação de desempenho. Importantíssimo frisar que a gestão do desempenho, ela tem essas três dimensões, da avaliação comportamental, por objetivos, e também do feedback. O feedback é a hora do alinhamento. No modelo mais clássico e mais tradicional de avaliação de desempenho, você vai ter a avaliação que o funcionário faz de si próprio e a avaliação que o chefe preenche sobre ele. E, num certo momento, você vai ter que ter o processo que a gente chama de consistência, que é o feedback, onde vocês vão sentar juntos e discutir ponto a ponto a visão que você tem sobre o seu trabalho e a visão que o seu superior tem sobre o seu trabalho e chegar num consenso. E, uma vez chegado num consenso, vocês vão fazer o plano de desenvolvimento individual, que é um plano de ação, com metas, com prazos esperados para você poder aprimorar e melhorar o seu trabalho. Então, esse esquema mostra de forma resumida como funciona esse processo da gestão do desempenho. Outras contribuições que a gente pode falar do processo de avaliação de desempenho. Ele serve como subsídio para a seleção e movimentação de pessoal. E na administração pública, isso é muito importante porque nós fazemos pouco aqui um processo que é muito importante, que é o recrutamento interno. Muitas vezes, nós temos cargos de confiança para ser ocupados, que nós precisamos ocupar uma chefia de uma área, de um departamento, e nós já vamos buscar isso no mercado, buscar fora. Quando, muitas vezes, você tem talentos que estão escondidos num departamento, numa área, que tem todo o potencial para ser a liderança daquela área. A avaliação de desempenho vai alimentando aos poucos um banco de dados que nós podemos usar como banco de talentos, para nós mapearmos pessoas que têm competências e que podem ser aproveitadas para uma determinada área, para uma determinada função, até mesmo para uma posição de comando, para uma posição de chefia. Conhecimento dos talentos existentes, como a gente já falou, remanejamentos internos, às vezes, não para a posição de chefia, mas uma pessoa que trabalhou 10 anos numa área financeira, na área, por exemplo, de licitações, e hoje trabalha no RH. Isso é um caso clássico. Ele saiu da área de licitações não porque não gostava do trabalho, mas porque teve um desentendimento com o superior e acabou sendo mudada de área. E hoje trabalha numa área que não tem a ver com o seu perfil. Aí ele passa um tempo, muda o superior, muda a chefia dessa área de licitações, porque não traz essa pessoa de volta. Ela tem o perfil, ela tem o conhecimento da área. E a gente só consegue ter essa visão sistematizada fazendo um processo de avaliação de desempenho e de banco de talentos. Se não acontece o que a gente vê hoje em dia na administração pública, que é um processo muito informal. Ah, eu soube que o fulano de tal está querendo mudar de área. Eu soube, ele me falou, ouvi na rádio piano que ele está querendo sair, que ele discutiu com o chefe, que ele brigou, que não sei o quê. Como que você faz esse processo? Então, é uma maneira de você institucionalizar e formalizar, pensando até num processo mesmo de vagas internas. Ah, abriu aqui uma vaga de chefia do processo de compras. Então, eu vou anunciar isso na intranet da minha secretaria e vou ver quem quer se interessar, quem se candidata para essa vaga para ser movimentado. Sem medo de represália, sem medo de perseguição, de pressão, como um processo natural. Isso faz parte de um ciclo todo de amadurecimento e dessa questão da gestão do desempenho. Importante também a avaliação de desempenho para todo o processo de desenvolvimento. Por quê? Uma vez que eu faço a avaliação de desempenho e faço o alinhamento, faço o feedback, aquele plano de ação, ele vai ter iniciativas de desenvolvimento, de treinamento. Então, se você tem um processo estruturado de avaliação de desempenho, todo aquele levantamento anual que muitas organizações fazem de necessidade de treinamento, preencher aquela planilha enorme, quais os cursos que precisa fazer para a minha área, não sei, esse processo se torna desnecessário. O plano de desenvolvimento que é preenchido no final da avaliação de desempenho, ele consolidado e juntando todo o pessoal da sua equipe, esses planos todos da sua equipe, já se torna o plano de desenvolvimento da área, com as necessidades de treinamento para a sua equipe. Então, você não precisa fazer todo um processo em paralelo, separado, de quais cursos eu vou contratar para a minha equipe, para o meu profissional. Isso já está organizado e sistematizado no plano de desenvolvimento individual. Importante também, como a gente já falou, a questão do desenvolvimento, tanto pessoal como da equipe institucional, pensar também em recompensas individuais, como nós falamos, existem métodos mais adequados e que podem ser usados para a remuneração variável, não só pensando na questão do desenvolvimento, mas também em remuneração variável. Alcance de metas institucionais, eu posso pensar em metas globais, eu posso, a Secretaria de Educação, por exemplo, melhorar a nota do SARESP, melhorar a nota dos alunos, isso é uma meta institucional. Uma vez que essa escola consegue evoluir, todos os colaboradores acabam sendo beneficiados, recompensados e reconhecidos por esse alcance. e o modelo que a gente já comentou, o modelo de competências, que é uma base importante para a avaliação de desempenho. Quando nós pensamos na área de gestão de pessoas como um todo, no processo de gestão de pessoas do ponto de vista mais macro, é importante amarrar a avaliação de desempenho como subsídios, fornecendo subsídios, integrando-se num sistema maior. Então, ela fornece, como nós já falamos aqui, subsídios fundamentais para capacitação e desenvolvimento e fornece também subsídios para o plano de cargos e carreiras. Eu posso colocar como elementos para evolução na carreira, eu posso colocar como um dos critérios o processo da avaliação de desempenho. O que acontece muitas vezes na administração pública, infelizmente, e algumas empresas privadas também, é que você encara esses sistemas aqui, esses subsistemas, como caixinhas isoladas, onde uma não conversa com a outra. Exemplo típico disso, um plano de cargos e carreiras que só conta com progressão por tempo de serviço, aquela evolução automática. Ele não vai levar em conta necessidade de treinamento, não vai levar em conta cursos que a pessoa fez para evoluir na carreira, não vai levar em conta avaliação de desempenho que ela teve. Isso acaba sendo muito prejudicial para a organização como um todo. É importantíssimo que esses sistemas se conversem, que eles estejam integrados. Quando nós falamos de gestão estratégica de pessoas, ela só vai conseguir realmente ser estratégica, sair do operacional e ir para o estratégico caso esses sistemas aqui, principalmente, todos na verdade, mas principalmente esses três, funcionem de forma integrada. E, inclusive, é parte de planejamento de recursos humanos. Para eu fazer toda a questão de dimensionamento de força de trabalho, planejamento de força de trabalho, poder dimensionar quantas pessoas eu preciso na minha equipe, com qual qualificação, o dimensionamento tanto quantitativo como qualitativo. De novo, a avaliação de desempenho vai me fornecer subsídios importantíssimos. Às vezes, é melhor eu ter uma equipe com duas pessoas que têm o perfil para aquele trabalho do que ter uma equipe com dez pessoas onde elas não estão desenvolvidas, elas não têm o perfil para fazer exercer aquela função. E a avaliação de desempenho, de novo, vai me fornecer esses subsídios ao me dar esse mapeamento. Existe um outro processo também, um outro modelo de avaliação de desempenho que é a avaliação por objetivos, que foi desenvolvida pelo Peter Drucker. A avaliação por objetivos, ela vai enxergar a organização e esses objetivos em três grandes níveis. Você vai ter objetivos globais, que são objetivos estabelecidos para a organização como um todo, para a secretaria, para o governo, o indicador clássico, esses são os indicadores de segurança pública que sempre são divulgados pelo governo, como indicadores globais, por exemplo, para a área de segurança. você vai ter objetivos departamentais, então dentro de cada departamento ou de uma secretaria específica e você vai ter objetivos individuais para aquele servidor, para aquele funcionário especificamente. Então você vai ter objetivos que são definidos nesses três níveis e que vão ser acordados, é importante que esses objetivos, essas metas que são acordadas, elas sejam ao mesmo tempo desafiadoras, mas não sejam também impossíveis, porque se a meta for muito fácil de atingir, ela desmotiva, mas se ela for impossível de atingir, também desmotiva. A pessoa fala, isso aqui é impossível, não dá para fazer. Então é importante que haja um alinhamento, uma negociação na hora de se estabelecer esses objetivos. Um dos grandes erros que acontecem no processo de avaliação por objetivos é a questão do estabelecimento dessas metas sem essa negociação. A meta vem top down, vem de cima para baixo, do gestor para o funcionário, sem que haja uma negociação. E isso acaba sendo muito prejudicial porque você cai em uma dessas duas armadilhas, metas muito fáceis ou metas muito difíceis, muito impossíveis. Então, dentro dessa avaliação, do processo de avaliação por objetivos, nós podemos ter a formulação, então, de objetivos consensuais, ao mesmo tempo realistas e desafiadores, comprometimento pessoal, quanto ao alcance dos objetivos que foram formulados conjuntamente. Uma vez que a pessoa participou do processo e teve chance de opinar e foi ouvida, ela não tem como argumentar dizendo ah, mas eu não fiz parte disso. A pessoa, ela está consciente, ela sabe do que se trata o processo e ela participou e foi ouvida. Negociação com o gerente sobre alocação dos recursos e meios necessários para o alcance dos objetivos. Muitas vezes, acontece processo de avaliação de desempenho onde a equipe é injustamente mal avaliada porque houve o esforço, houve a dedicação da equipe, mas não houve a alocação de recursos minimamente necessários para se atingir esse objetivo. Então, existem processos de avaliação como, por exemplo, o processo de avaliação de desempenho que existe hoje na Prefeitura de São Paulo onde existe um indicador que nós chamamos de balanceador onde ele vai fazer essa ponderação. Vai ser avaliado se o colaborador, se a equipe se esforçou para atingir um resultado e caso ela não tenha atingido por que não foi atingido. Existe lá um critério que é a questão de recursos. Caso a organização não tenha fornecido os recursos necessários, eu vou ser menos rígido na cobrança daquele resultado porque é injusto, não faz sentido eu cobrar um resultado se eu, a organização, não dou as condições mínimas para que o colaborador possa exercer o seu trabalho. Exemplo clássico, a pessoa quando é contratada e muitas vezes não tem mesa para sentar, não tem computador para ela usar e ela fica lá um tempão até conseguir um lugar para ela sentar, um computador para ela usar. A pessoa não está trabalhando, não está trabalhando porque ela não tem recursos disponíveis. Então, isso tem que ser ponderado também. Constante monitoração dos resultados e comparação com os objetivos formulados. De novo, a gente não pode deixar que o processo de avaliação de desempenho seja pontual e aconteça apenas uma vez por ano, uma vez por semestre. Tem que haver o acompanhamento contínuo. A gente sabe que tem equipes, especialmente no governo, que são equipes gigantescas e que o chefe não consegue conversar com as pessoas todo dia. Mas, por exemplo, um funcionário que senta do seu lado, que senta duas mesas à frente, o que custa? Ao invés de você mandar um e-mail, você se levanta e conversa com ele. Vai lá conversar se está tudo bem. Nada substitui o olho no olho, gente. Nada. Então, isso é muito importante, essa aproximação, esse contato constante e direto entre o gestor e o colaborador. Isso é muito importante. retroação intensiva e contínua e avaliação conjunta. De novo, no processo de avaliação que ele não seja no lateral, que haja uma negociação, que haja um alinhamento entre as visões, as avaliações, tanto que o gestor faz da equipe como que a própria equipe faz o seu trabalho. Aí vem uma questão fundamental. Quem avalia? Isso é muito polêmico, é muito discutido. Você tem o famoso modelo 360 graus, onde você avalia todos e todos são avaliados, todos se avaliam. Você tem o modelo tradicional, o modelo mais simples, que é onde o líder avalia o funcionário e a sua equipe. Você vai ter um outro onde o líder avalia e é avaliado também, pelo funcionário e pela equipe. Você tem o elemento da autoavaliação e juntando tudo isso, incluindo a questão do cliente, você vai ter também a 360 graus. É um elemento importante para se lembrar essa variável do cliente. Existem muitas organizações que incluem a avaliação do cliente no processo de avaliação de desempenho do funcionário, especialmente daquele funcionário que lida diretamente com o cliente. Atendimento ao público, saque, então a avaliação que o cliente faz sobre o trabalho daquele funcionário tem um peso importante no processo de avaliação como um todo daquele colaborador. um esquema que, então, para a gente resumir, para mostrar, esse que seria o processo de avaliação 360 graus, que é o processo considerado mais completo em termos de avaliação e desempenho, mas cabe frisar, é importante frisarmos que, apesar de ser o mais completo, ele não necessariamente é o melhor para todas as organizações. Tem que se avaliar critérios como cultura organizacional, como a questão de como os funcionários lidam com o processo de avaliação, o grau de maturidade da organização para saber se ela está pronta para um processo de 360 graus. Senão, você cai naquela armadilha de você usar um método muito sofisticado para resolver um problema que, às vezes, seria resolvido perfeitamente por um processo mais simples. Então, nem sempre, não só em avaliação de desempenho, mas em todos os processos de administração, nem sempre a ferramenta mais sofisticada vai ser a melhor. Você tem que adequar as necessidades da organização e a cultura. senão você vai cair naquela armadilha de matar um mosquito com uma bazuca. Você está usando recursos demais para atingir aquele resultado. Então, nem sempre o mais complexo é o melhor. É o modelo mais sofisticado? É o modelo mais completo? É. Mas ele não se aplica necessariamente a todas as organizações. Importante também falarmos de alguns problemas que costumam acontecer no processo de avaliação de desempenho. Existe uma constante, pode-se dizer que é uma constante, que são algumas tendências do avaliador na hora de avaliar o seu funcionário, o seu colaborador. Nós vamos falar sobre algumas aqui que são as principais. Primeiro, o que nós chamamos de efeito halo. O efeito halo, ele acontece quando o superior simplesmente simpatiza com aquele funcionário. A gente fala, bate o santo, foi com a cara, gosta, é um cara bacana, a gente conversa no corredor, dá risada, é gente boa, a gente torce para o mesmo time, são os amigos, legal. E você acaba sendo misturando o pessoal com o profissional. Você acaba gostando dele, por gostar dele como pessoa, você acaba deixando isso influenciar a avaliação do trabalho. De novo, aquilo que a gente falou no começo, é importantíssimo no processo de avaliação do desempenho, separar o pessoal do profissional, pois isso pode gerar tendências indesejadas no processo. A tendência central, quando você tem aquele superior que não gosta de avaliar os subordinados como ótimo ou péssimo, ele fica em cima do muro. Isso na administração pública é muito frequente quando você tem aquele caso que eu comentei, o funcionário de carreira que é promovido para chefe de uma área e ele sabe que pelo processo que nós temos na administração pública de uma rotatividade muito alta dos níveis de chefia, que ele está chefe hoje, mas ele pode deixar de ser chefe amanhã e voltar como membro da equipe. E, de repente, num processo em que ele premiou alguém ou ele puniu ou corrigiu a conduta de alguém enquanto ele estava chefe, quando ele deixa de ser chefe ele pode sofrer algum tipo de perseguição ou de represália. Então, existe essa questão que é importante especialmente na administração pública. Por que eu falo isso? Na administração empresarial, quando a pessoa deixa de ser chefe, na maioria das vezes ele vai para outra organização. Ele não é volta como funcionário, como técnico daquela área. Se ele está chefe de uma área, nunca a saída dele é ser promovido ou ser demitido e exercer a mesma função em outra organização. Ele não pode voltar como técnico que ele era antes daquele departamento. Isso é muito comum na administração pública, a gente sabe. Então, esse efeito que é a tendência central acaba sendo um mecanismo de defesa desses chefes para não se indispor com ninguém. Ah, vou dar a nota igual para todo mundo. Ou acaba sendo também aquele chefe que avalia todo mundo muito bem, dá 10 para todo mundo, para não se indispor com ninguém. Então, ele fica nessa posição um pouco com o mecanismo de defesa. No caso da tendência central, para nós evitarmos um pouco isso, inibirmos um pouco esse comportamento, é importante que nós tenhamos um número par de opções na ficha que nós vamos preencher. Aqui, até por função de tempo, nós não vamos entrar no detalhe de metodologias de avaliação, de tipos de formulário, número de campos, enfim, nós vamos entrar nesse detalhe. Mas cabe essa observação que quando você coloca, por exemplo, número de opções para você escolher entre ótimo e péssimo, você coloca lá um número ímpar de opções, você acaba deixando a possibilidade da coluna do meio. Então, é sempre recomendável que nós tenhamos um número par de opções, porque nós vamos forçar a pessoa que está preenchendo a avaliação a seguir uma tendência. Mesmo que ele esteja em cima do muro, ele vai ter que avaliar ou um pouco melhor ou um pouco pior. Então, eu dou essa opção para ele. Existe também a questão da complacência e rigor. Complacência e rigor são aqueles dois extremos que eu falei para vocês. São aqueles dois extremos onde eu avalio todo mundo bem ou avalio todo mundo mal. E isso é muito comum também na administração pública. Por quê? Nós temos muitas vezes líderes, chefes de área que são excelentes técnicos, mas quando são promovidos para líder, eles não necessariamente têm o perfil para exercer a função de liderança o perfil ou preparo técnico para exercer função de liderança. Então, é muito comum nós vermos nas organizações públicas em geral líderes que têm esse perfil de complacência mesmo, de ser bonzinho com todo mundo e fechar os olhos, fazer vista grossa para alguns comportamentos porque não quer se indispor com ninguém ou o contrário, aquele chefe linha dura que tem a cara fechada para todo mundo e autoritário, centralizador. Então, é muito comum na dúvida o líder quando se estiver em uma posição em que ele não sabe o que fazer, ele acaba indo para um dos extremos, de tratar todo mundo com leniência ou todo mundo com rigor. Então, tem que tomar cuidado com esse processo também. O preconceito pessoal é o contrário daquele primeiro efeito que nós falamos, o efeito halo, que é justamente quando eu não vou com a cara do funcionário, por qualquer motivo que seja, e na administração pública a gente sabe que a gente tem casos de pessoas que trabalham há 10, 15, 20 anos e se conhecem há muito tempo e aí o relacionamento pessoal de novo acaba misturando com o profissional porque você convive há muito tempo com aquela pessoa, o índice de rotatividade na base entre os concursados é baixo, então você está há muito tempo trabalhando com aquela pessoa, então é inevitável, acaba muitas vezes misturando o pessoal com o profissional e às vezes acontece uma coisa até fora do ambiente de trabalho que leva você a se desentender com aquela pessoa, com aquele funcionário e você transporta isso para o ambiente profissional. Então eu não gosto dessa pessoa, não me dou bem com ela, vou avaliar mal, não importa o trabalho que ela fez, se foi bem feito ou não, eu vou punir essa pessoa e vou lá crucificar na avaliação de desempenho. Então temos que tomar cuidado com esse efeito também. E o efeito recentidade? O efeito recentidade acontece quando no processo de avaliação nós não tomamos nota, nós não controlamos os eventos que vão acontecendo e de novo eu vou preencher aquela avaliação só na véspera do prazo e eu não lembro o que aconteceu há nove meses com aquele funcionário. Então eu vou me recordar apenas dos fatos mais recentes. De repente eu tenho um funcionário que ele desempenhou muito bem ao longo do ano inteiro, no último mês ele teve algum problema, seja de trabalho ou pessoal, que acabou interferindo no desempenho dele. E aí por conta de um mês que foi o mais recente ele vai ser mal avaliado. Mas aí na hora de preencher eu tenho que levar em conta o período como um todo. Eu não posso deixar que esse período mais recente afete, contamine o resultado total da avaliação. eu tenho que levar em conta o processo como um todo. Então tomar muito cuidado com isso para que esses eventos, esses fatos mais recentes não contaminem a avaliação como um todo. Dessa forma, se as ações mais recentes foram ótimas ou péssimas, a avaliação vai ser contaminada porque vai ser esquecida ao longo do período, enfim. Alguns fatores críticos também, para a gente lembrar no processo de avaliação. o alinhamento entre gestão de pessoas e a estratégia da organização como um todo. Temos que tomar esse cuidado para as estratégias de gestão de pessoas estarem coerentes com as estratégias da secretaria, com as estratégias do governo. Não tem que haver um alinhamento, não pode andar cada um para um lado. Lembrar que todo líder é um líder de gestão de pessoas e que a avaliação de desempenho, assim como todos os processos de gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, resolução de conflitos na equipe. Não é um processo exclusivo da área de RH. A área de RH dá todo o suporte, toda a orientação, mas quem resolve os problemas no dia a dia, quem lidera a equipe, é o líder da área. Ele não é um chefe técnico, ele não é um chefe apenas do processo, por exemplo, um chefe da área de orçamento. Ele não lidera apenas o processo, ele lidera a equipe, ele lidera as pessoas. Ele precisa estar capacitado, preparado, ter ferramentas para que ele possa conduzir problemas, resolver, criar soluções para a sua equipe, inclusive no processo de avaliação de desempenho. É necessário também que haja um complementimento da alta direção. Não adianta eu ter a ferramenta mais sofisticada de avaliação de desempenho se tanto a alta direção como os próprios líderes não dão crédito para aquela ferramenta. Ah, essa ferramenta não funciona, é uma formalidade, ah, eu preencho todo ano e não muda nada, não acontece nada, não me dão devolutivo. Isso é um caso muito sério. Às vezes você preenche e não há uma devolutiva, não há um feedback, não há um alinhamento com a chefia. Então, a ferramenta vai caindo em descrédito, porque não tem o apoio superior. Então, é muito importante que os líderes da organização reconheçam a importância da avaliação do desempenho e apoiem, deem suporte e, acima de tudo, deem exemplo. É muito comum, às vezes, o chefe máximo lá, o bam, 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 ele não preenche a avaliação, ele esquece de preencher, passou o prazo. Qual o exemplo que ele está dando para os colaboradores? Ele pede para as pessoas preencherem, mas ele mesmo não preenche da sua equipe. Então, é muito importante também essa questão do exemplo, a força do exemplo. Pensar as competências nos três níveis, desenvolvimento das competências como uma consequência, um objetivo da avaliação, da gestão de desempenho, a desenvolvimento das competências nos três níveis. Aquele modelo que nós mostramos de competência, conhecimentos, habilidades, atitudes, eles podem ser dimensionados e medidos para cada nível da organização. Então, existem competências que eu quero para todo mundo que trabalha aqui. Um exemplo, na Secretaria de Educação, todo mundo tem que conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde o faxineiro até o professor, até o secretário de escola, todo mundo tem que ter conhecimento disso. É uma competência organizacional, todos precisam saber. E tem competências que são setoriais, específicas, então vou ter lá a área de matemática, obviamente vai ter que ter conhecimento específico sobre matemática. E as competências individuais, onde cada professor, cada funcionário, cada colaborador vai ter um conhecimento específico necessário. Definição de indicadores de desempenho. É muito importante nós definirmos esses indicadores. Quais são os indicadores necessários, tanto a forma de se medir como o objetivo, o que se espera em termos numéricos para esse indicador ao longo de um certo período de tempo. Para que a equipe e o indivíduo possam se organizar e organizar o seu trabalho para atingir esses resultados. Desenvolvimento e aprendizagem contínua, lembrando que é um processo continuado, é um processo que ele praticamente não tem fim, ele é um processo que vai seguir, vai continuar ao longo do tempo, não se encerra no ciclo da avaliação anual. e o envolvimento de todos, tanto da chefia como dos colaboradores, é importantíssimo o envolvimento de todos para que, de novo, todos se sintam participantes daquele processo, porque o processo, de novo, mesmo sendo uma ferramenta ultra sofisticada, se ele não for apropriado por todos e não for reconhecido, não tiver uma credibilidade entre todos os colaboradores, vai vir de novo uma mera formalidade. Ah, que droga, tenho que preencher essa avaliação de desempenho de novo, poxa vida, deixa de ser uma questão que é importante para o gestor e que agrega resultado para a organização e se torna uma mera formalidade desnecessária. Também importantíssimo lembrar alguns pontos, nós falamos aqui das escalas, não vai dar tempo de falar aqui a fundo, mas existem algumas escalas que nós podemos usar, desde escalas de porcentagem até escalas de conceito que nós podemos usar como ótimo, bom, fraco, insuficiente, escalas numéricas que nós podemos usar no processo de avaliação e cada ferramenta, cada tipo de escala pode ser mais adequado para algum tipo de objetivo que eu tenho no meu processo de desempenho. O feedback constante, de novo, a conversa, o olho no olho, a orientação sempre quanto ao processo de feedback da avaliação e desempenho. Os pontos de verificação, então estabelecer periodicidades intermediárias, então se eu tenho um processo que é anual, eu estabeleço conversas intermediárias com o meu funcionário, podem ser semanais, mensais, bimestrais, mas eu tenho pontos de checagem, eu tenho pontos de verificação ao longo desse prazo. A negociação quanto aos objetivos que eu vou cobrar, quanto aos objetivos que vão ser atingidos, o treinamento no uso das ferramentas, isso é importantíssimo, muitas vezes não se dá atenção a esse processo, a questão de você treinar tanto o gestor como o colaborador em como usar a ferramenta de avaliação e desempenho. Seja um sistema, seja um formulário em papel, mas é importante que você entenda como essa ferramenta funciona e entenda como ela deve ser preenchida. Então, a área de treinamento e desenvolvimento tem que funcionar bastante nesse sentido, em dar cursos, workshops, treinamentos, para a pessoa poder usar, saber usar essa ferramenta. E o plano de desenvolvimento que tem que ter foco em ação, tem que ter foco em metas, em resultados, em prazos. E depois que você estabeleceu, tem que haver o acompanhamento, senão você vai acontecer aquele processo que a gente chama de delargação, que é a delegação largada. Você delega para a pessoa, depois não acompanha, larga a pessoa num canto lá. Então, não pode haver esse processo de delargação. Você estabeleceu objetivos, estabeleceu metas, você vai cobrar isso periodicamente, vai alinhar, vai sentar e falar, peraí, você está fazendo aquele curso que eu te pedi para fazer há dois meses atrás? Não fez por quê? se matriculou, foi procurar vagas, está difícil pagar, quer ver se eu consigo uma bolsa para você. Tem que haver esse acompanhamento por parte do gestor. Senão, de novo, vira esse processo onde você estabelece e aquelas metas, aqueles acordos vão ficar numa prateleira lá mofando, vão para o fundo da gaveta e você não faz acompanhamento nenhum. O que acontece muitas vezes, infelizmente, também em processo de planejamento estratégico. Você define objetivos, define metas, depois não faz o acompanhamento, o follow-up dessas metas, desses prazos, e aí fica uma semana antes e você fala, poxa, mas você não fez nada, cadê aquilo que a gente acordou, o que a gente definiu? É preciso que haja esse acompanhamento constante. Bom, em termos desses conceitos iniciais, dessas informações principais, é isso que a gente tinha para passar, então, quero muito de novo agradecer o convite para a participação e estou aqui disponível para responder as perguntas que vocês têm. Muito obrigado. Obrigada, Murilo. Chegou a hora de vocês participarem com a gente. Aproveitem que o professor Murilo está conosco e mandem suas dúvidas e comentários para o e-mail da Fundap, que é fundap.vc.fundap.sp.gov.br ou o número de WhatsApp, que é 996047899. Vamos, então, ver se temos alguma questão. Murilo, eu separei uma questão aqui. Você falou sobre um exemplo da avaliação de desempenho anual, que é necessário que o gestor vá anotando durante o ano os aspectos positivos e negativos. E sobre a avaliação constante, que é necessário que o gestor durante o ano sempre faça um feedback com o colaborador. Vamos dizer que tem um gestor que fez tudo isso, fez as avaliações constantes e no fim do ano foi fazer a sua avaliação final. Ele deve considerar todo o processo negativo do servidor, a melhora dele? Como que fica essa avaliação final se durante a avaliação constante o servidor já foi melhorando? Perfeito. Bom, quando você pensa nessa dimensão do feedback, na verdade, a avaliação mesmo formal acaba sendo uma consequência natural, acaba sendo uma consequência desses feedbacks contínuos que vão acontecendo, desses feedbacks constantes que vão acontecendo. Então, com base nesses feedbacks, isso com certeza pode influenciar o resultado final da avaliação. Mas influencia em que sentido? Influencia porque muitas vezes tendo o feedback constante, a probabilidade de que o funcionário melhore ao longo do período com esses feedbacks é bem grande. Então, do que se você faz a avaliação apenas uma vez por ano e você chega no final para discutir aquelas metas. Então, tendo esse acompanhamento constante, a tendência é que o desempenho do colaborador melhore, seja melhor do que se não houvesse esses feedbacks intermediários. Mesmo assim, pode acontecer. Existem casos que mesmo com o feedback constante, o desempenho dele não melhore. Mas na maioria das vezes está provado que o feedback constante contribui bastante para o resultado final nesse ciclo da avaliação. Certo. Chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Existe alguma experiência no setor público de um método de avaliação de desempenho eficaz? Não existe. É importante a gente frisar isso que não existe um processo perfeito. Isso é importante frisar. Não existe metodologia perfeita, não existe ferramenta perfeita. O mais importante é o uso que você faz dessa ferramenta e a adequação da ferramenta aos objetivos que você pretende atingir. Agora, em termos de esse formulário é o melhor, esse tipo de questão não vai deixar a pessoa fazer uma armadilha. Esse tipo de questão não vai dar margem para a interpretação dúbia. A pessoa aqui, se ela responde uma coisa que ela não responde no outro, eu consigo pegar aqui. muitas vezes você tem essa questão de avaliação de desempenho. Vou desenvolver um instrumento para pegar a pessoa. Se ela avaliar mal aqui e ela avaliar mal aqui, eu vou pegar incoerência na avaliação dela. E não pode ser feita essa aproximação. Isso não funciona porque não existe de novo um instrumento perfeito. Não existe uma ferramenta perfeita. Existe a ferramenta que se adequa melhor à instituição e aos objetivos que existem. Então, enquanto perfeito não existe. Um instrumento que eu gosto muito e que eu acompanho é o processo de avaliação de desempenho que é feito na Prefeitura de São Paulo. É um processo de avaliação de desempenho que funciona muito bem. Ele tem algumas deficiências ainda quanto à questão do feedback. Mas o instrumento em si, a forma como ele é disseminado, como ele é usado, até aquele elemento que eu citei do balanceador, se a pessoa não tem recursos suficientes para exercer o trabalho, ela não pode ser mal avaliada, isso tudo é levado em conta. Não é um modelo de avaliação de desempenho que eu gosto de cenário pública, que eu conheço, que eu acho interessante, é esse da Prefeitura de São Paulo. Legal. Fatores como pontualidade, assiduidade, ainda são considerados em uma avaliação de desempenho? Quais são os fatores considerados hoje para se avaliar o desempenho? Essa é uma questão complexa, porque muitas pessoas falam da questão de assiduidade, por exemplo, e eu já tenho uma visão um pouco mais radical. e vários autores também pensam assim, no sentido de que assiduidade, pontualidade, frequência, são obrigações. Eu não creio que elas tenham que ser incluídas no processo de avaliação de desempenho. Eu acho que elas são obrigação mínima, se você é frequente, é assíduo, isso é o mínimo que se espera de você. Quando a gente fala de avaliação de desempenho, nós estamos falando de ir além, o que é esperado em termos de objetivos, em termos de metas, de prazos, de cronograma, de comportamento, mas se a pessoa começa a faltar muito, começa a atrasar muito, aí já é um outro problema, ela não está fazendo o mínimo necessário. Então, aí tem que se diagnosticar o que está acontecendo, por que essa pessoa está faltando, toda a discussão que a gente tem na administração pública, que é uma discussão importantíssima, que é a questão do absenteísmo, que pode acontecer muitas vezes por problemas até psicológicos, transtornos emocionais, existe uma série de questões nesse sentido. mas eu acho que você tem que focar mais em critérios de resultados que você acordou na sua área, ligados a metas estratégicas, ligados a objetivos da organização, e a comportamentos mais ligados, por exemplo, a trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, como você lida com imprevistos, situações imprevistas, se você é colaborativo. Então, um exemplo básico, eu terminei meu trabalho, eu olho para o lado, eu vejo que a pessoa que senta do meu lado, que é de outra área, está lá se matando, eu falo, você posso te ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso, eu terminei o meu aqui, posso te ajudar? Então, essa é a iniciativa. Então, em avaliação de desempenho, a gente tende a olhar esses comportamentos, mais do que essas formalidades aí de facilidade, pontualidade, enfim. Mas, no caso, não sei nem se existe esse caso, mas de um servidor que é super, sempre chega atrasado, tem dia que falta, mas mesmo assim, tem um desempenho bom. E aí, ele vai receber uma avaliação boa e do outro lado tem o servidor que está lá, todo dia, no horário correto, nunca falta. Como que fica? Isso depende da cultura da organização, porque você pode ter um outro extremo também da pessoa que vem todo dia, bate o ponto, é super assíduo e frequente, mas não entrega resultado. Ou é medíocre, entrega um resultado mínimo, necessário, e você tem aquela pessoa que tem algumas ocorrências de atraso, de faltas, mas entrega. Então, tem que ser, na verdade, a base de tudo é que haja um acordo, que seja tudo acordado previamente e que as pessoas saibam, olha, estou sendo avaliado, estou sendo cobrado por isso, por isso, por aquilo. E que haja também bom senso em alguns aspectos, porque todo o processo que você ingesta demais, que você enrijece demais, ele tende a ser injusto. Então, às vezes, a pessoa passa para o processo por problemas pessoais, uma série de questões, você tem que levar um pouco em conta. Essa é a minha opinião, como pesquisador na área também, que é uma relação muito da chefia com o colaborador, de fazer essa calibragem. Mas a pessoa está entregando o resultado, mas teve um problema, então ela faltou esse dia, tudo bem, eu dou uma ajustada aqui, não tem problema, mas ela está entregando, ela teve um problema pontual. A questão é quando se torna sistêmico, se torna sistemático, a pessoa, como você fala, atrasa todo dia, falta dois dias por semana, tem algum problema, aí já é um caso que você tem que tratar a parte, se for o caso até na questão de saúde, do trabalho, de ver a questão psicológica, comportamental, uma série de coisas. Mas o que me preocupa, tanto na área pública, como em algumas empresas privadas, é quando muitas vezes indicadores meramente formais, de muito formalismo, acabam se sobrepondo ao indicador de resultado. Eu acho que o principal foco, ainda mais quando você fala em ambientes de teletrabalho, trabalho à distância, enfim, e acordos de resultado, metas, é você entregar o resultado. Eu acho que é mais importante você entregar o resultado do que você ficar medindo se a pessoa esteve lá, batendo ponto naquela hora todo dia. Na verdade, é tudo importante, mas tem que haver uma priorização de quais critérios são mais importantes. Depende da cultura da organização. Chegou uma pergunta aqui pelo e-mail do Valdisnei Teixeira. Como lidar com baixo desempenho? Como lidar com baixo desempenho? Olho no olho. Olho no olho, conversa, entender, tentar entender qual o problema com aquele funcionário, com aquele colaborador, se ele está insatisfeito com o trabalho, se ele está insatisfeito com a relação com os colegas, se ele acha que ele tem um potencial que está sendo subaproveitado, se ele quer mudar de área, quer fazer um curso, o que está acontecendo para acontecer esse mau desempenho. Uma vez que você teve essa conversa, você conseguiu essa abertura, você entendeu qual o problema, você fazer um plano de ação, tentar ajudar a pessoa a melhorar, atacar as causas do problema. Se mesmo assim você não consegue resolver, mesmo assim você dá uma chance para a pessoa, dá duas, a pessoa não melhora, a pessoa não consegue, você avaliou a questão de saúde, avaliou a questão de desenvolvimento profissional, tentou várias vezes e não conseguiu, é uma questão talvez de tentar negociar uma transferência diária, o problema pode ser pessoal, pode ser com você, então aí é uma questão de você tentar fazer uma transferência diária ou mesmo avaliar você mesmo como gestor, será que eu estou agindo correto? Será que o problema não sou eu? Você começa a ver um monte de problemas na sua área, peraí, mas será que o problema não é comigo ao invés de com a equipe? Então tem esse tipo de reflexão, mas o importante nessa história é sempre você tentar descobrir a causa do problema antes de sair agindo intempestivamente, impulsivamente. É recomendável ao final da avaliação de desempenho chamar toda a equipe e justificar os resultados? Essa é uma polêmica, mas é uma prática que eu considero importante. Tem pessoas que falam não, mas o desempenho tem que ser avaliado individualmente, eu acho que é o seguinte, quando você tem casos pontuais de problemas, de problemas sérios, de ter tanto comportamentais como atingimento de resultados, é importante que esse feedback negativo, primeiro, não seja focado nos problemas, seja focado em o que eu posso fazer para melhorar e que seja mais individual. Mas a questão do atingimento de metas, da questão positiva, dos resultados positivos que eu tenho da avaliação, tem que ser comemorado em público, tem que ser celebrado em público. Então, a gente sempre fala, a notícia boa tem que ser dada para todos, a notícia ruim individualmente para a gente poder ter oportunidade de detectar pontos de melhoria e oportunidades, de novo, não focando no problema em si, mas em como nós podemos fazer para transformar esse problema em uma oportunidade de melhoria. Bom, mais uma pergunta aqui pelo e-mail do Sérgio Cayano, como modificar uma cultura organizacional onde a avaliação de desempenho é associada à premiação, progressão e não só a melhoria da qualidade do servidor. Perfeito. Isso é uma questão polêmica, tanto na área pública como na área privada. Nós temos ferramentas, instrumentos que podem ser usados tanto para remuneração variável como para evolução na carreira e mesmo para melhoria do trabalho. Então, na verdade, é uma questão de você ter instrumentos distintos, ter instrumentos separados, cada um com a metodologia mais adequada para o seu objetivo. Então, vão ter instrumentos, formulários, ferramentas que são mais adequados para remuneração variável. Tem outros que vão ser mais adequados para definir necessidade de treinamento e desenvolvimento. E vão ter outros que vão ser mais adequados para atingimento de metas da organização. Então, é importante você usar um instrumento adequado para cada finalidade, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo instrumentos diferentes, que haja um alinhamento, uma coerência entre esses instrumentos. Porque muitas vezes acontece, por exemplo, uma avaliação de desempenho que influi em remuneração variável, o chefe vai lá e dá 10 para todo mundo porque ele não quer se comprometer, mas é na avaliação, na hora de cursos, ele fala, eu dou nota 5, a pessoa precisa fazer curso de tudo, mas espera aí, se ele anota 10 para ganhar remuneração variável, anota 5 para curso, então, o que é isso? Ou às vezes o contrário, eu dou 10 para o meu funcionário em uma avaliação e no dia seguinte estou pedindo transferência de área dele. Fala, pera, mas você não falou que ele era ótimo? Por que você está pedindo transferência dele? Você vai mandar embora um funcionário bom? Então, tem que haver coerência entre esses instrumentos, acho que isso é o mais importante. Tá. E o Sidney, ele está perguntando se você sabe se há alguma lei ou decreto que regulamente o recrutamento interno na administração pública? Não é do meu conhecimento, eu não conheço nenhuma lei, decreto que regulamente isso. existe a possibilidade que é aberta para todo gestor tanto de afastamentos, de comissionamento, afastamento para outros órgãos, para outras áreas, como de alocação interna mesmo, transferência entre áreas, tendo aquele cuidado só que a legislação coloca de quando você vai transferir uma vaga, quando não é afastamento, não é comissionamento, é transferência definitiva, tendo todo o processo, um processo mais burocrático de como você transfere o funcionário com o cargo definitivamente. Tá. Quando você fala entre secretarias. se for uma transferência temporária, um afastamento, a coisa é menos burocrática. Agora, quanto à alocação interna dentro do órgão, não existe nenhuma regra específica. É importante, é interessante que haja uma regulamentação interna, uma ordem de serviço, alguma regulamentação que estabeleça processos mínimos. Mas, a rigor, nada impede que não existe nenhuma lei que proíba ou que impeça que haja uma política de recrutamento interno que é muito importante para o desenvolvimento dos colaboradores, seja para cargos de chefia, como também para a realocação, a pessoa que tem um perfil mais adequado para uma outra função e que isso aconteça de uma forma sistematizada, para não ficar como acontece hoje na informalidade, na orelhada, eu soube no cafezinho que o cara quer mudar de área. Muitas vezes tem grandes oportunidades que a pessoa acaba não mudando de área porque não chega ao meu conhecimento que ela quer mudar de área. Então, que haja um processo formalizado, um sistema, alguma coisa que possa conduzir esse processo de recrutamento interno. Isso é uma grande carência na administração pública. Bom, é isso. O nosso tempo estourou. Eu queria saber se você tem alguma consideração final, algum recado para deixar para o pessoal. Bom, quero agradecer mais uma vez o convite da UCRH e da Fundap. Agradecer a Thais aqui pela mediação, toda a equipe. E acho que o recado que eu posso deixar aqui é que o processo de avaliação de desempenho tem que ser enxergado num contexto maior, num contexto de gestão do desempenho, de como fazemos para melhorar esses resultados. E o papel da liderança nesse sentido é fundamental, no sentido de atuar mesmo como um coach mesmo, como uma pessoa que está lá para orientar o funcionário. Eu tive uma grande professora fantástica que é a Cecília Bergamini, ela fala muito que ninguém motiva ninguém. Você pode desmotivar a sua equipe, mas ninguém motiva ninguém. Motivação cada um tem a sua interna. Cabe ao líder, ao bom líder, ao bom gestor, conhecer a sua equipe, identificar os talentos, os potenciais e dar vazão, dar oportunidade para que esses colaboradores possam entregar o seu máximo. Identificar os talentos e dar oportunidade para que eles possam crescer, se desenvolver e manifestar esses talentos. Então, acho que o recado final é esse, da importância do papel do gestor, não só da área de RH, mas de cada gestor cultivar e descobrir esses talentos dentro da sua equipe. Isso é fundamental e o processo de feedback ajuda bastante nesse sentido. Ótimo. Bom, muito obrigada. Espero que tenha aproveitado todas as informações e dicas apresentadas e as coloquem em prática no local de trabalho de vocês. Essa gravação estará disponível em breve no nosso canal do YouTube e no site da TecReg, que está aqui na tela. Todos estão convidados para o nosso próximo Gestores Públicos em Foco, que será no dia 29 de abril. Nos vemos lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto